Olá pessoal, aqui é Isabela com mais um vídeo para o nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês o novo recurso que entrou essa semana, né? Você já deve ter percebido aí na hora que você acessa o app, esses dois botões de compartilhamento, né? Que é o compartilhar no Facebook e o compartilhar no WhatsApp. Se você fizer aqui, né? Clicar aqui no botão compartilhar no Facebook, vai abrir uma janela, né? Onde é possível você fazer o compartilhamento do seu site diretamente no Facebook. Só que se você perceber aqui, você vai ver que não tem a imagem, né? Do site que você está compartilhando. Então, como é que você vai fazer para inserir essa imagem? É muito simples. Você vai vir aqui, clicar em configurações e você vai ter essas opções para estar configurando aqui. Essa primeira opção de detalhes do site, o Douglas já mostrou em um vídeo, né? Que você pode acessar aqui nesse ícone que está aparecendo, se você quiser saber como configura. Para você configurar a parte da imagem, você pode vir aqui em compartilhar nas redes sociais e aí você tem aqui selecionar imagem. E temos aqui também uma observação que é válido você ter bastante atenção, que é use a imagem com as dimensões 1.200 pixels de largura e 628 pixels de altura. Se você colocar uma dimensão superior ou inferior a essas medidas, pode ser que a imagem não carregue, você não consiga carregar ela. Então, é importante que você faça a edição da imagem, né? Ou você consiga encontrar uma imagem desse tamanho mesmo ou você mesmo faça a edição para que ela fique com essa proporção, com essa imagem, desculpa, com essas medidas. Então, você vai clicar aqui em selecionar a imagem. Você vai selecionar aqui a imagem que você vai carregar. Beleza, ela apareceu aqui e aqui você tem as opções. Vamos supor que você colocou a imagem errada, você consegue alterar ou então até mesmo remover e carregar novamente. Tá, mas para que ela suba de fato, você precisa clicar no botão enviar imagem. Se você não clicar nesse botão, ela não irá fazer o carregamento e ela não vai estar aparecendo na hora que você compartilhar. Beleza, você carregou, então ela já apareceu aqui a opção carregada, né? E aqui você consegue também configurar o título ao compartilhar. Você consegue colocar, por exemplo, venha conhecer sua casa própria, um exemplo, né? E na descrição, você coloca uma descrição mais detalhada, né? Uma informação breve em relação ao seu site, né? O que o seu site oferece, como é o seu site direitinho, que na hora que você compartilhar, ela vai aparecer lá. Então, por exemplo, eu vou repetir a mesma informação, só para teste mesmo. Venha conhecer a sua casa própria. Beleza. Colocou essas informações, você vai descer a barra de rolagem do seu site. Você não precisa preencher essas informações. Essas informações, se você quiser saber mais a respeito, tem um vídeo aqui também do nosso canal, que você pode estar acessando, que o Douglas fez explicando para que servem essas informações. Então, você vem aqui, atualizar configurações, e sobe a barra de rolagem e vai aparecer essa imagem, essa mensagem, caso tenha ocorrido tudo bem. Então, beleza. Você vem aqui, voltar para sites, e você vai descer a barra de rolagem, no caso aqui tem outros sites, né? Então, você vai ver aqui que ele não foi publicado, tá vendo? Ele vai aparecer essa mensagem aqui falando que o site não está publicado. Então, é necessário que você venha aqui, editar esse site, e publique novamente. Você vai clicar em publicar agora. Beleza, publicou. Você vai fechar aqui, clicar na setinha, sair do editor, e pronto. Aqui embaixo vai aparecer o link novamente do seu site, e os botões de compartilhamento. Então, você vai clicar aqui, por exemplo, no compartilhar no Facebook, e aí pronto. Ela está aparecendo já com a imagem e com as informações que você configurou lá. E aí é só você publicar no Facebook, ou publicar num grupo, né? Você pode escolher as opções aqui, sem problema algum. E em relação a compartilhar no WhatsApp, é necessário que você tenha instalado, né? O app do WhatsApp no computador, se você quiser compartilhar pelo computador. Ou então, é necessário que você acesse do seu smartphone, o app, né? .recrutador.mmn, faça o seu login, pra você conseguir compartilhar diretamente no WhatsApp com os seus amigos, com as pessoas que você queira compartilhar o seu site, tá bom? Então, esse foi mais um vídeo pro nosso canal. Se inscreva, fique atento, porque estamos com mais outras novidades, estaremos gravando outros vídeos mostrando pra você essas novidades, tá bom? Então, compartilha, dá seu like, e é isso aí, pessoal. .